Música Outro álcool que também está proibido é o álcool líquido. Desde 2002 começou a proibição de comercialização do produto em estudo líquido. Mas a justiça derrubou o eliminar em favor da indústria. Depois a Agência Nacional de Vigilância Sanitária recorreu e a partir de fevereiro agora fica proibido novamente. A partir do dia 1º de fevereiro ficará proibida a comercialização e fabricação do álcool em estado líquido. Isso porque é uma medida de segurança para evitar o número de acidentes. Esta medida havia acontecido em 2012 que foi suspensa por uma decisão judicial favorecendo a indústria. Em 2012 a justiça federal derrubou a decisão e sem mais nenhuma possibilidade de recurso. Foi definido que as indústrias deveriam se adequar até 31 de janeiro de 2013. E todo estoque regular encontrado a partir de fevereiro será recolhido. Segundo o Tenente William o álcool em gel traz maior segurança. Visto que para o gel passar para o gasoso, onde acontece a combustão, demora mais. O álcool líquido é mais fácil liberar vapores. Que vai fazer qualquer forte de ignição, qualquer faisquinho ali, vai fazer com que ele pegue fogo bem mais fácil do que o álcool em gel. O Ministério da Saúde alertou que de janeiro a novembro do ano passado, 2.113 crianças foram internadas por queimaduras. Deste total, 662 casos estavam relacionados ao álcool líquido. Aqui no Paraná, 448 crianças foram internadas e 33 tiveram contato com a substância inflamável. O Tenente alerta alguns cuidados essenciais para evitar acidentes e queimaduras. Todos os acidentes que ocorreram com esse tipo de material foram na forma de utilizar, da forma incorreta de utilizar. Então a nossa orientação é que nunca coloque o vidro próximo a fontes de calor, fogão ou alguma máquina que possa produzir alguma faísca, alguma fonte de ignição que vai levar a pegar fogo. A pessoa que vai fazer a limpeza de algum objeto com aquele álcool, procure evitar também de fazer próximo a esses locais. E o maior índice de acidente que nós temos é o pessoal que vai fazer o churrasquinho no final de semana. O fogo não começa a pegar ali no carvão, ele tenta jogar na própria garrafa. O fogo acaba voltando para a garrafa e causando a explosão. A orientação é que procure não fazer esse tipo de manuseio com líquido que acaba evitando esse tipo de acidente.